conhecem, sabem quem eu sou, não, não, entrevista eu não vou dar, entrevista eu não vou dar. Da medida, eu diria, Tostão foi um cara que soube resolver bem o fim da sua carreira, quer dizer, ele teve um fim da carreira abrupto, não decidido por ele, mas decidido por uma questão de saúde, mas ele foi para a faculdade de medicina, ele foi dar aula, durante 13 anos nunca falou de futebol, eu tive a amarga experiência de ser internado num hospital em Belo Horizonte, agora na Copa das Confederações, graças a ele, e fiquei absolutamente admirado da admiração de um bando de ex-aluno dele que eu encontrei. Eu me senti mal na frente dele, ele me levou para o hospital, me puseram, me cheguei no hospital de noite, todos os plantonistas tinham sido alunos dele, e em função disso, de eu chegar levado por ele, me puseram 48 horas numa UTI, não me deixaram ver o jogo Brasil-Uruguai no Mineral. Ele vai pagar um dia por isso, ele sabe, eu já avisei a ele, que eu vou fazer coisa parecida com ele, mas, enfim, impressionante. Os alunos dele, aqueles médicos lá que estavam lá e tal, falavam com uma admiração do professor Tostão, a mesma que eu tenho do jogador Tostão, ou do jornalista Tostão, que ele virou como colunista de futebol. Mas ele ainda assim gosta de ser lembrado como o jogador de futebol que foi. Modesto, diz que não teria lugar para ele, ou melhor, que o lugar dele seria do Romário, se o Romário jogasse em 70. A gente discute sobre isso. E aí, quanto mais você discute, mais você entende como é lidar com essa vaidade, porque ele gosta muito que você reproduza lances dele. E aí, se você não reproduz exatamente como foi, ele acrescenta um grau de dificuldade. Não, mas ainda tive que matar assim, assim, assado. Entendeu? É muito divertido. Mas é ainda um ex-jogador de futebol, apesar de tudo. Isso foram algumas, que o Juca está contando, algumas dicas que aquelas perguntas que está falando, não é? Pode perguntar no entorno dessas pessoas. Ah, é os alunos, não é? Esse atleta, ou para outras pessoas, para identificar esse histórico que, às vezes, o próprio atleta não conta. Aí, o melhor exemplo é o texto que acho que vocês conhecem. Se não conhecem, procurem, que é fácil. Está no livro do Gaetalize, Aos Olhos da Multidão. Acho que mudou o nome aqui no Brasil desse livro, não sei. Mas estou falando, é o célebre perfil que ele faz do Frank Sinatra. Ele vai fazer um perfil do Frank Sinatra para a New Yorker, se não me engano. O Frank Sinatra marca com ele, mas, no dia em que está previsto, o Frank Sinatra amanhece gripado e se recusa a recebê-lo. E aí se estabelece lá um charivari qualquer, e, enfim, ele nunca mais recebe o Gaetalize para a entrevista. E ele faz um magnífico, certamente, o melhor perfil já escrito sobre o Frank Sinatra, sem uma aspas do Frank Sinatra. Só em torno, só em torno, só em torno. Porque é isso mesmo, é inteiramente possível. Você só uma observação e ouvindo as pessoas fazer o perfil de alguém que não fale com você, claramente. Acho que o título, inclusive, é isso, A Voz Está Resfriada, A Voz Está Rouca, Frank Sinatra está resfriada, alguma coisa assim. É brilhante, é brilhante, é magnífico. O livro todo é magnífico. Ninguém mais? Podemos encerrar? Podemos, então? Posso viver o jogo do Bayern Munique com os chineses? Eu agradeço. Se a 23 de maio deixou, já começou, já teve meia hora de jogo. Mas eu quero trazer, eu não posso reclamar de nada, a culpa é minha. Eu fiz tudo errado. Dá para ver aqui. Ainda? Bom, Juca, agradeço mais uma vez. Você está com a gente. Ora, foi um prazer enorme. Parabéns para vocês. Eu te conheço. Esforça. Vou ver os dez documentários. Podem ter certeza, porque eu não perco nenhum deles. E, em regra, ganho de presente ainda das patrocinadoras me dão. Adoro. Muito obrigado. Tchau, gente. Sorte. Oi. Opa. Opa.